Tem um amigo que mora nesse seu prédio. O Roberto, um colega escritor. Colega seu? Ele é taxista? Não, não, sou escritor também. O Roberto, seu vizinho, tem livro publicado e tudo. Escritor. Ah, escritor. Roberto. Não sei. Ele trabalha com o quê? Bom, gente, vamos ver quem trabalha conosco no programa de hoje. Eu tive o prazer de ter entre os meus passageiros, no final da década de 90, o Caio Fernando Abreu. Ele morava ali perto do ponto. E ele é um cara que a gente se identificou muito porque eu tinha sempre livro no táctil, eu estava sempre lendo. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto. Lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora. E é por isso que eu gosto lá de fora, porque sei que a falsidade não vigora. Tá aí, o escritor taxista Mauro Castro e o cantor Dudu Sperb. E a gente começou o programa de hoje com essa clássica pergunta. Esse escritor aí trabalha com o quê? Às vezes é pior ainda. Às vezes pergunta, esse escritor, mas ele trabalha? Seja com o que for, né? Menos, evidentemente, com aquilo que ali está dito, né? Escritor. Tem um escritor aqui que trabalha muito como escritor, não só como escritor. Tem duas atividades, uma sustenta a outra, conforme ele mesmo diz. E ele fez o gesto generoso de fazer uma corridinha até aqui, à beira desse fogo. Muito obrigado, Mauro Castro. Obrigado, Demetrio. Eu que agradeço pelo convite. É um prazer. Vamos falar dessas tramas, né? O cara que há tantos anos juntou esse outro ofício ao ofício de escritor. Que outro ofício? O ofício de taxista. Mas será que isso é uma forma de dizer que o trabalho de escritor é menos trabalho? Que é preciso ter outro trabalho? Será que é simplesmente... Simplesmente. Olha o tamanho desse simplesmente. Porque uma atividade alimenta a outra. Como é que é esse papo do taxista escritor? Como se deu isso? Eu costumo dizer que o taxitramas, esse conceito do taxitramas, ele junta duas pessoas muito distantes, normalmente distantes, que é o taxista e o escritor. Ele coloca essas duas pessoas no mesmo lugar, no volante de um táxi, que é um ângulo privilegiado para te observar a espécie humana, passa todo o escopo humano pelo taxis, muitos personagens passando por ali. Então, eu costumo dizer que para mim é muito fácil, como eu desenvolvi ao longo dos anos lendo muito, com muitas referências literárias e tal, desenvolvi algumas técnicas literárias para descrever, para colocar isso no papel, mas é muito fácil para mim, porque eu estou num lugar privilegiado, entendeu? Eu costumo dizer assim, o Érico Veríssimo, por exemplo, toda aquela saga de famílias do interior e tal, ele escreveu ali na Felipe de Oliveira, no porão da casa dele. Isso é um grande ficcionista, o cara que não sobe num cavalo e consegue descrever como é que funciona. Para mim é muito mais fácil, porque eu estou no meio do circo, eu estou com os personagens todos passando ao meu redor, então, para mim, é uma barbada, me facilita muito o meu trabalho como escritor. E eu costumo dizer que o taxista sustenta o escritor porque é o que paga os boletos, é o taxista. É como se as tramas, já que você usa o termo tramas, táxi tramas, como se as tramas te chamassem. Antigamente, assim, com o dedinho. É, mas está voltando esse momento. Que bom, essas coisas são bonitas. Aquele enredo te chama, assim, aqueles personagens, aquela história, ou te chama pelo telefone, ou te chama da forma que for, ou te encontra no ponto. Aqui em Porto Alegre, a gente usa uma expressão que, escrevendo meus textos e as pessoas em outros lugares do mundo lendo, eles estranham muito que aqui a gente usa muito o atacou o táxi. E aí as pessoas leem em outros estados, como assim o cara te atacou? Sensacional. Eu ia te perguntar sobre isso, inclusive, porque eu me lembro, todo mundo lembra, sobretudo quem já não cozinha na primeira fervura, mas aquela história do alto de praça, devidamente contraído para alto de praça, ou carro de praça, ataca um alto de praça, como a gente ouvia esse tipo de coisa. Tu sabe que eu, que nunca dirigi, tomava muito táxi, ainda tomo, mas agora tem a questão do aplicativo, outra possibilidade de andar por aí. E eu sempre percebi as histórias de vida dos taxistas, que é o contrário do que tu fazes. Eu sempre ouvia coisas absolutamente malucas e interessantes dos caras, porque é a mesma coisa, se estabelece aquela conversa ali. Só que eu não tive esse café no bule de sair registrando essas histórias maravilhosas, porque, claro, tu falas com essa modéstia do ficcionista que recebe umas histórias como se elas fossem prontas, e não são, e não são. Tem uma trabalheira de escritor nessa pegada aí. Tem que lapidar, não adianta tu ter uma grande história passando ali nas tuas costas e não conseguir colocar isso de forma bem descrita no papel. Mas é um trabalho bem mais simples, é bom combinar, né? Porque no táxi passam muitos personagens, e os próprios taxistas são personagens. Todos nós somos personagens, né, Demetrio, na real? Cara, e a memória? Tipo assim, essa foi sensacional. Eu tenho que registrar isso agora, porque senão eu vou perder isso que esse cara, essa mulher me disse ou aconteceu aqui. O que tu faz? Tu para num lugar e toma nota, fala no teu celular para te lembrar, o que tu faz? Não, sim, inclusive ontem eu estava falando isso para um passageiro meu, hoje eu escrevo 99% dos meus textos no celular. Cara, é impressionante como o ser humano se adapta, né? Porque eu vivo na rua, as histórias acontecem todas na rua, eu não posso ir, ah, só um pouquinho, vou parar, vou lá no computador e escrever essa história. Tu perde, às vezes uma palavra da história, tu perde toda. Esses dias uma passageira no banco te traz meu táxi, em silêncio eu não conhecia ela, ela não me conhecia, uma corrida silenciosa, ela quieta, eu quieto, no meio da corrida, para te ver como é importante tu pegar todos os detalhes e escrever logo em seguida. Ela me disse assim, senhor, o senhor apanha em casa? Assim como quem me pergunta as horas. Sim, o senhor apanha em casa? Fiquei meio sem, se eu apanho, como assim, não entendi? Não, se eu pegar o seu telefone, o senhor me apanharia na minha casa? Se ela, na sua casa, apanha, apanha. É bom porque não teve que responder aquilo que entendeu a hora. Eu quase que eu disse, mas como é que o senhor adivinhou? Credo. Mas é importante tu escrever no calor da hora. Sim, sim, sim. Porque se tu perde, ela não notou que havia uma história aí? Eu, no começo também, achei que era só um mal entendido, mas depois pensando, como que uma pessoa me pergunta se eu apanho em casa? E tu não tem, evidentemente, como imaginar... Talvez tenha a partir dos livros. Eu estou falando dos livros porque nós estamos falando de seis volumes. Não é pouca coisa. Fora o que ele conta oralmente aqui ou em qualquer lugar, de tantas entrevistas que faz. Mas tu consegue estimar a quantidade de tramas, pelo menos que tu já recolheste e formataste? Não, não tem como dimensionar isso, porque às vezes é uma frase... 28 de 7 de 93, fui assaltado hoje. Ok, só para registrar, boa tarde, continue escrevendo. Às vezes a página toda é só para relatar que eu fui assaltado. Continuem com a leitura. Às vezes é um texto já de uma página, às vezes uma página e meia, no máximo. Porque o Taxi Tramas também tem essa característica. Ele pega frestas daquele personagem, da vida daquele personagem. O bêbado que eu pego de manhã é com um saco de bifes, uma sacola de bife que ele foi comprar na noite anterior, acabou caindo na carpeta com os amigos e tal, está com aquela sacola de bife, não foi para casa, pegando o Taxi para ir para casa, quer me pagar com os bifes, porque ele não tem muito dinheiro. Então, tu não sabe como é que ele chegou naquele Taxi, tu não sabe quando ele chegar em casa o que vai acontecer, que a mulher dele vai falar para ele, que ele não passou a noite em casa, que ele não comprou a carne que ele tinha que ter comprado. Tu pega aquele flash, aquela fresta. O Taxi Tramas, esses textos são curtos, são textos que duram o tempo de uma corrida de táxi, para te dar uma espiada na vida daquela pessoa que passou por ali. Dependendo da bandeirada, é alcatra ou patinho. É assim. O cara vai, dependendo da hora e tal. Mas isso... A grana da corrida não deu todo, ele queria me deixar um bife. Ah, coitado, que coisa. Bom, o bêbado sempre negocia, ele dá um jeito. Bêbados são ótimos. A não ser o bêbado brigão, mas o bêbado dá uma volta, enrola, alguma ele faz. Isso desde quando? Nós estamos falando de um trabalho desde quando? Porque tu falas de um momento em que ainda não havia o livro, o primeiro livro, e que tu já registrava, sei lá, se era na forma do blog, se já se usava esse termo, que suportes, que lugares, e desde quando tu está fazendo esse registro. Que é muito mais do que um registro. Porque a tua criação ali é enorme, e quem conhece sabe disso. São 20 anos, 2004. Eu tinha um passageiro no meu ponto aqui, que é aqui no Menino Deus. Ele era editor do jornal Diário Gaúcho, talvez tu conheça, o Ciro Martins, filho. Olha só. Ele mora na Espanha hoje. E a gente trocava muitos livros, eu lia muito, eu sempre tinha um livro no táxi, então ele me trazia livros do Davi Coimbra, Maritão Medeiros, o pessoal ali da RBS. A gente falava muito sobre literatura, e falava muito também sobre as loucuras do táxi, que passam por ali. Travesti, trocando de roupa, casal brigando, motel e tal. Como ele estava começando com o jornal Diário Gaúcho, que é um jornal de... uma edição editorial popular. Eu disse, porra, essas histórias me servem. Ele que teve esse start. Eu sempre li muito, tinha facilidade de escrever, mas nunca me dei conta que havia um material literário perto de mim. Ele disse, pô, tu podia me escrever... A ideia era fazer uma matéria no jornal sobre histórias de taxistas, eu mandei seis histórias para ele. Ele achou, além de muito boas histórias, ele achou que estava de uma forma bem escrita, o conteúdo e a forma estavam boas. Ele disse, não, em vez de uma matéria, eu vou te dar uma coluninha no jornal. Toda segunda-feira vai ter a tua foto ali, tu vai contar uma história de taxista. Quantas histórias tu tiver? Meia dúzia, dez, quando tu não tiver mais histórias, tu nos fala. Acabou durando doze anos. Que baita visão, né? Por doze anos, toda segunda-feira, eu contei uma história de taxista. Mauro, eu fiquei com vontade de te mostrar um tema, mostrar para o pessoal em casa também, como eu canto sempre quando a gente conversa aqui, um tema que tem a ver com o antepassado desse trabalho, desse trabalho de taxista, mas que também é um belo relato de escritor. É um cocheiro. Também na hora de você levar a palavra, eu vou trazer um cocheiro, aí sim, um cocheiro de praça. Aí é o avô do taxista. Mas agora eu quero falar de um cocheiro. Olha a doideira desse trabalho se trançando, se tramando com as coisas existenciais. É o cocheiro do carro fúnebre. Manuel Rédia Solta. O Manuel Rédia Solta fala um pouco sobre o seu ofício, o seu carro, mas fala também sobre como vai ser quando ele tiver que levar a si próprio. El Rienda Solta. Vamos escutar? Eu sou o Manuel Rienda Suelta, cocheiro de capa e guante, o que enciende o horizonte com o faro do pescante, o que enciende o horizonte com o faro do pescante. Me tira uma cheia blanca atada a uma caja escura. E assim me passo a vida passeando em minha sepultura. E assim me passo a vida passeando em minha sepultura. Eu sou cantor em as fondas e em as carpas bailarim. Mas se trepa o pescante perdo o alma e sou crescente. Mas se trepa o pescante perdo o alma e sou crescente. A mim chegou entre as varas o sonho de poner plumas e eu a sigo no ar com um revê que despuma. E eu a sigo no ar com um revê que despuma. Não quero pompas, nem bronzes, nem flores, nem janterio. Vou me levar solito para quando o entierro meu. Vou me levar solito para quando o entierro meu. Eu sou cantor em as fondas e em as carpas bailarim. Mas se trepa o pescante e aquele espaço. E talvez você ouvindo essa música tenha pensado naquelas quebradas bonitas por onde você andou recentemente na Argentina. Porque a gente teve a sorte de se encontrar ali, conexão de voo e conversar um pouco lá em Buenos Aires. Como é que foi essa viagem? A gente estava em Buenos Aires. Nós estávamos indo para Rujuy. Minha filha morou em Buenos Aires por um bom tempo. Agora ela está morando em Menorca, Menorca, na Espanha. Mas ela morou muito tempo em Buenos Aires. E aí, quando a gente ia visitá-la em Buenos Aires... Eu gosto muito de viajar de carro. A gente ia de avião para Buenos Aires. A gente aluga um carro lá e dá uns rolês ali. E aí ela tinha muita curiosidade de conhecer aquela... Quebrada Humahuaca ali. Incrível aquele lugar. A quebrada, é linda. Gigante. Aquelas montanhas coloridas, incríveis. A gente subiu lá no Ornocon. Salinas grandes, incríveis ali. E a gente se encontrou no aeroporto. Eu disse, cara, Demetrio Xavier aqui, meu. E é um pouco essa banda do Rian da Suelta, que é feito por gente de Salta. Ali, por onde a gente acessa a quebrada de Humahuaca. Mesmo ela sendo em Rujuy, às vezes é melhor ir por Salta. Eu próprio estava indo para Salta e andei de novo na quebrada, que é uma coisa muito linda. Aqui tem algumas coisas que lembram... Sim, estava vendo a bandeira deles ali. Isso, tem esse ambiente aí. Taxi Tramas. Taxi Tramas, seis volumes, sexto volume. Eu vou mostrar para o pessoal aqui, estou com o sexto volume na mão. E aí vamos dizer, como eu disse, ingenuamente. Ingenuamente não está certo, mas eu não me dei conta. Eu disse, mas que linda que ficou a gráfica, que capa bacana, que bom gosto na ilustração. Como é que é essa história da ilustração aqui? Sim, eu sou um músico sofrível, sou um bom fotógrafo, tenho um Instagram também, quem quiser ver Taxi Tramas lá, tem um Instagram bem interessante. Eu fotografo Porto Alegre pelo retrovisor do táxi, conto algumas histórias lá também. Sou um desenhista por profissão, eu trabalhei uma época com desenho e acho que sou um bom escritor. O pessoal tem elogiado o texto. Tem muita gente que trabalha com texto. Eu tive o prazer de ter entre os meus passageiros no final da década de 90 o Caio Fernando Abreu. Ele morava ali perto do ponto. E eu costumava levar ele para os hospitais ali no final. E ele é um cara que... A gente se identificou muito porque eu tinha sempre livro no táxi, eu estava sempre lendo. O Caio foi um cara que me ensinou, que me mostrou... Porque eu lia lá aqueles grandes romanções lá, Sidney Scheldon e tal. O Caio foi um cara que me trouxe para a literatura gaúcha aqui, Porto Alegrense, Sklier e tal, é belíssimo. E é isso. Hoje em dia eu desenho por hobby, toco por hobby, fotografo por hobby, escrevo por hobby também. É sensacional que você esteja em toda a concepção, em toda a construção, um trabalho independente com uma ilustração tua, como é próprio, como é teu. E talvez o Caio tenha te puxado também para um determinado tipo de relato mais intimista, menor, cotidiano. Sim, uma das forças do Taxi Tramas é o leitor se identificar com os lugares. Tu fala na Zenha, tu fala no cemitério São Miguel e Almas e tal. É diferente de tu ler um texto que está se passando lá em Barcelona e tal. Tem o poder do ambiente local. O Mauro separou um trecho aqui, eu estou de óculos, não é para bonito, ele separou um trecho e me pediu que lesse uma outra cevada de palavra que a gente faz hoje aqui. Vamos ver, depois ele vai nos dizer por que ele separou esse. Senhorzinho idoso, carregando uma pequena caixa para transporte de animais. Ele me mostra o recipiente pelas frestas de ventilação. É possível notar um gato cinza, o meado triste, longo, sincopado, miau, miau, o bicho parece doente. Partimos rumo a uma clínica veterinária. A cada cinco segundos, miau, miau, como um relógio, um meado grave, arrastado. O velho diz que o gato está nas últimas, tem um tumor, não come mais, não urina, ele o está levando para ser sacrificado. Foi seu companheiro por mais de 15 anos, mas chegou ao fim, não suporta mais o sofrimento do animal. Miau, miau. Antes de chegarmos na clínica veterinária, porém, o meado silencia. Cinco, dez, quinze segundos. Nada. O velho para de falar, eu também silencio dentro do táxi, só o rodar dos pneus no asfalto. Sigo dirigindo, a expectativa, o velho olhando para a caixa, esperando alguma reação, estamos chegando na clínica, o velho sussurra um, meu Deus. Para o táxi. Chegamos. Ele abre a portinha da caixa, toca o gato com a ponta dos dedos, zico, zico, o animal não reage, ele fecha a porta, fica quieto, a mão pousada sobre o recipiente plástico onde já seu velho amigo. Espero, não há pressa. Por fim, o idoso ordena que voltemos ao ponto de partida. Explica que não precisa mais da clínica, o que ele mesmo dará um fim digno ao seu gato, o velho e bom zico. Um carro fúnebre, como o do cocheiro Saltenho aquele. É verdade. Também cumpriu esse papel. Esse texto, escolhi, porque é um programa de TV, é sério, que a gente gosta muito, cansa do sul da terra. Mas ele distorce um pouco do geral do táxi, tramas que são textos bem-humorados, sarcásticos, tirando mais o lado patético de nós, seres humanos, em algumas situações. Tem muito humor no teu trabalho. Sim, sim. A tônica é o bom humor. Mauro, não sei se é o caso do zico, mas o que tu fazes com os nomes de personagens em função da questão de sigilo, de autorização, disso, daquilo? Tu alteras, tu recrias, tu segues os nomes como são? Como é que tu faz com isso? Isso foi uma escola que os 12 anos de Diário Gaúcho, de jornal de grande circulação, me ensinaram. Não citar nomes. Nem de pessoas, nem de estabelecimentos comerciais. Uma vez eu contei uma história no jornal do Diário Gaúcho. Era uma história antiga que tinham me contado. Eu cato também histórias de colegas meus. De uma mulher que pegou o táxi no Hospital Santa Casa com uma criança recém-nascida, um bebezinho. E aí eu estava descendo a João Pessoa e vinha um carro de polícia por acaso atrás. E a mulher mandou parar o carro e saiu correndo do táxi e deixou a criança. E aí ele se apavorou, como assim, ficou um recém-nascido aqui no táxi, a mulher saiu correndo, ele parou o carro de polícia que não tinha nada a ver com ele. E aí, no decorrer da história, ele acaba descobrindo que a mulher tinha roubado aquela criança, tinha sequestrado a criança no hospital. E eu caí na besteira de lá no começo da história colocar o nome de um hospital. Isso foi um terremoto na redação do jornal. Todo mundo, as mulheres que fazem pré-natal. Então, enfim, não citar nomes. Mesmo porque, Demetrio, o que acontece? Essa passageira, por exemplo, que perguntou se eu apanho em casa, eu não sei o nome dela. É uma passageira. Ou o dono do zico ali, do gato. É um passageiro, é um senhorzinho idoso, é uma mulher bem vestida, é um gari, são pessoas que não têm nomes. Isso também é muito interessante para compor o personagem, porque você já começa numa espécie de descrição ou de qualificação. Uma pessoa assim, assado, com tal característica, com tal outra. Eu vou te fazer uma pergunta que é extremamente provocativa, mas não pela provocação no mais. Porque eu sei que existe, às vezes, uma rixa, alguma espécie de competição. Tu achas que, trabalhando em aplicativo, tu terias a oportunidade de construir o mesmo tipo de literatura e de relato? Sim. Hoje em dia, essa rixa de aplicativo táxi já foi superada. Não é a magia do táxi? Não, não. Não, não. Não é a magia do táxi. Tem algumas características que diferenciam o táxi. Por exemplo, eu transito em regiões de periferia, comunidades bem complicadas, com facções e tudo, onde o táxi é muito respeitado. porque tem a característica, tem o luminoso em cima, tem aquelas faixas. Então, é só tu cumprir as regras, acender a luz interna, apagar farol, baixar os vidros. Tu anda tranquilamente. Se tu quiser pegar um táxi para entrar dentro de uma vila bem complicada, tu pode ir de táxi tranquilamente, tu não vai ter problema. O aplicativo já não funciona. Já não tem essa... Uma vez eu entrei dentro de uma vila para largar uma passageira com umas compras que eu tinha que ir muito fundo no beco, eu tinha que entrar lá dentro, uma região de facção aqui da cruzeira, enfim. E aí, quando eu estou saindo, larguei a passageira, eu estou saindo, estava na ponta da boca de fumo ali, o cara que, tipo, gerente do lugar, ele é bem conhecido ali, ele não tem uma perna, e ele dava para ver a arma ali embaixo da camiseta. Eu estou saindo com o táxi, ele mandou eu parar. Eu disse, deu problema, o que é que houve? Ele disse, ô, Magrão, tudo bom? Tudo bem? Tu é o cara aquele que escreve as histórias. Ah, que maravilha. Eu não acredito. Tu tem livro para negócio, tem, tem, tem livro, eu já querendo dar o livro, não, contei que é, é 30, não. Só não precisa me trocar por nada, o senhor compra ou eu lhe dou. Cara, minha mãe é muito tua fã, bota um autógrafo aí com o nome do nazista, não me lembro o nome da mulher. Que maravilha. Eu disse, não me leva, não, não, contei que me pagou. que função cumprida. E correu, correu o taxímetro e essa corrida, essa corrida é do primeiro bloco, depois tem mais, mas essa corrida terminou e não tem preço. Táxi vem de taxa, vem de tarifa, não tem tarifa para um encontro desses. Antes de acabar, eu quero te mandar um grande abraço de um passageiro meu que disse que é um grande amigo do teu Chavasco. Ah, que beleza. Te mandou um abraço para o Demetrio lá. Mas, muito obrigado, muito obrigado o que tu quiseres dizer para as pessoas para encerrar essa corrida. Não, eu agradecer o programa. Eu costumo escutar muito porque depois do meu almoço ali na FM Cultura, eu ouço direto o Canto do Sul da Terra. Para mim é um grande prazer estar aqui, tu é uma figura. Ontem eu falei para uma passageira minha, jovem, de trinta e poucos anos, a Letícia, e disse, olha, amanhã eu vou no Canto do Sul da Terra. Demetrio Xavier, não acredito. Muito legal. Tá bom. Não, e na rádio aqui é o mesmo veículo. Para mim é um prazer estar aqui. Lá vamos nós, vamos embora para o nosso intervalo de sempre e vamos falar daquele cocheiro de praça. Vamos levar a palavra. Eu tive a ocasião de ser seu passageiro. Minha vida era pequena e eu andava pela praça esparramando o tempo dos brinquedos. Ele parava na esquina, já então era avô. A barba cinzenta, descuidada e aguda o apontava para o chão. Como nuvens celestes de cada madrugada, pelos seus olhos rondava o mesmo sonho que recolhera na noite por levar as toadas de algum serenateiro. Cocheiro, quanto me cobra até a caja larga? O carro era uma ruína que não sei por que seguia resistindo. Talvez por carinho, talvez pela lembrança, talvez porque esperasse morrer com o velho. Cocheiro, quanto me cobra até o algarrobal? Por contraste, o cavalo era da cor da neve. Minha memória o guarda, trotando pelas pedras, entre nuvens de bafo de suas ventas, lá pelas impiedosas manhãs do inverno. Um dia, tive a ocasião de ser seu passageiro. Subi pela vontade de pisar o estribo, sentar-me no brilho do assento, pelo desejo pequeno que tem as crianças de ver de dentro como se movem as coisas. Ao voltar à praça, perguntou-lhe meu temor de poucas moedas. Quanto saiu à volta, Dom Antônio? E ele respondeu, um beijo dá e sobra. Como costuma acontecer, minha infância e sua velhice perderam para o tempo. Dom Antônio, haverá praças no céu? e falando de distâncias para voltar até a vida. Quanto me cobra, cocheiro? Felicidade foi-se embora e a saudade e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora porque sei que a falsidade não vigora. felicidade foi-se embora falar de trás de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando começo a cantar o pensamento o pensamento parece uma coisa à toa mas como é que a gente voa quando começa a pensar felicidade felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora porque sei que a falsidade não vigora felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora porque sei que a falsidade não vigora a minha casa fica lá de trás do mundo onde eu vou em um segundo quando começo a cantar o pensamento parece uma coisa à toa mas como é que a gente voa quando começa a pensar felicidade foi-se embora e a saudade e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora porque sei que a falsidade não vigora felicidade foi-se embora e a saudade no meu peito ainda mora e é por isso que eu gosto lá de fora porque sei que a falsidade não vigora a felicidade vai-se embora e a gente sai de atrás como se diz lá fora justamente já que falam lá fora a gente vai lá e busca ela como a gente fez aqui juntos depois de algumas tentativas desse encontro e algumas atrapalhações do bem como as boas agendas outras de problemas vários enfim Dudu Sperb Calcaram muito obrigado poxa é uma alegria imensa estar aqui finalmente conseguimos fazer uma beleza estamos muito 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 contentes e a gente que agradece legal vocês abrem aqui essa parte da nossa corrida de hoje já que a gente estava com o Mauro do táxi táxi tramas essa parte da corrida vocês abrem com esse temaço com esse temaço tão interpretado por tanta gente tão registrado tão conhecido tão querido e com uma linda roupa uma roupa nova em que na minha opinião vocês me digam se concordam com isso não temos um instrumentista acompanhando um cantor temos uma interação um diálogo uma conversa me lembrou Luiz Fernando Veríssimo garfo e faca um segura outro tira lasca tá tá muito bonito isso essa viola arpejada enfim como é que é essa história o que vocês estão armando juntos aí então a nossa história é antiga né a minha e do Cal a gente fazia 20 anos que a gente não se encontrava porque o Cal foi pra São Paulo né em 2004 até ali a gente fez acho que uns 4 ou 5 anos juntos né Cal aí o Cal foi pra lá e aí voltou quando ele voltou pra Porto Alegre bom vamos lá retomamos né então a gente começou o show com violão e voz fazendo um repertório que a gente já fazia e algumas outras coisas e aí bom veio essa rapariga que um dia eu falei não mas espera wait a minute espera um pouquinho vamos lá essa da cintura fina aí essa da cintura fina e é uma coisa impressionante porque tem um poder nesse instrumento então agora estamos num né num compasso num passo de fazer alguma coisa de voz e viola pois é por enquanto não não é isso esse reencontro esse instrumento aqui é realmente ele é eu sou violonista na verdade comecei a deixar de lado o violão e é difícil de largar isso aqui aproximar os dedos da sonoridade do aço mas também do acorde já montado na afinação outra pegada já também já comecei a compor na viola estou com um trabalho instrumental só de viola e realmente ela dá mais te dá mais retorno que o violão assim e ela tem uma baita de uma voz né falei da cintura fina a caixa é pequena mas ela tem um sonzão e eu estava comentando com o Carl que o pessoal tem uns eufemismos para falar assim eu estou com inveja mas inveja do bem inveja boa não é inveja não, não, não eu estou com inveja pecaminosa mesmo porque além de tudo ele me falou da idade desse instrumento e parece que ele saiu da loja agora o cara cuida muito bem dessa moça e de fato é lindo o instrumento é excelente o instrumento é quantos anos de estrada essa guria aí na verdade eu comprei ela tem uns 10 anos 10, 11 anos mas realmente eu usava mais o violão uns 3 anos para cá que eu estou usando mais a viola enfoca o pescoço da viola como disse eu acho que o Elomar tu deve dizer assim o tempo não passa para você toda vez que tu olha para ela de manhã pois é mas eu acho que eu vou querer que ela fique um pouquinho mais sovadinha mais sovadinha tá bem agora vai mas está muito lindo está muito lindo porque tem essa coisa harmônica diferente em alguma medida porque a gente está com o ouvido com o cérebro preparado para um violão e voz não é isso que rola por causa do instrumento sim mas por causa da leitura que o Cal deu com os tipos de arpejos estou falando de um tema que eu escutei o Dudu é um cara que alguém em casa está pensando nele dizendo guitarra do Nicolás Guijen outro está pensando nele cantando algo jazzístico que está na orelha da gente como uma cantora feminina com uma voz feminina o cara é de uma versatilidade isso parece aquele lugar comum que a gente gosta de dizer nas entrevistas mas não de uma versatilidade muito impressionante que repertório vocês estão fazendo para que lado vocês estão atirando para que lados vocês estão atirando nessa parceria então música brasileira assim de um modo geral mas buscando canções que justamente que a gente acha que possam ficar bem nessa roupagem viola e voz e que tem um pouco essa como é que eu vou te dizer um certo espanto porque são coisas que não são usualmente digamos cantadas com a viola a gente começou começamos com uma canção do Egberto Gismonti que a gente vai fazer aqui depois que é água e vinho que já foi uma coisa impressionante assim porque a viola é isso começa a tocar você já entra no universo ela já te leva e aí achamos maravilhoso eu falei calma mas tem aquela vamos lá a gente já estava com algumas coisas no repertório então estamos pensando coisas de música brasileira queremos botar um Vitor Ramil queremos botar um Zé Miguel Wisnik estamos indo assim está chegando devagarinho mas vai ser música brasileira e eu acho que vai ter isso de ser uma coisa que não é muito usual um novo som digamos novo entre aspas uma nova proposta de som legal isso soa assim eu falei em cantoras no universo do jazz mas também falando contigo vendo divulgação tua vendo trabalhos teus ligados a MPB tu tem uma uma antenação vamos dizer assim esses dias uma guria bem jovem riu da minha cara porque disse Demetri tu é antenado né porque hoje a tecnologia já não é grande coisa antena né a gente tem aquilo antenado bom mas essa antenação para o cantar feminino para a interpretação feminina é uma coisa que está no teu trabalho tu falas nisso quando tu lidas com o jazz também tu puxou grandes cantoras de jazz tem algo nessa interpretação que que é uma linguagem de que tu goste mais por alguma razão tu achas que tu ouviste muita mulherada cantando maravilhas fala um pouco desse caminho não com certeza então eu acho que as mulheres são as grandes cantoras tem grandes cantores homens mas o Gil uma vez falou sobre isso mulher tem útero então canta com útero falta alguma coisa para os homens então acho que as mulheres realmente uma grande cantora dificilmente um grande cantor chegará próximo estou falando de uma maneira muito geral óbvio mas assim a minha eu estava comentando isso com o Carl a minha o meu desbunde o meu assim a coisa que me tirou foi a Elis Regina quando eu ouvi a Elis e eu assisti a Elis no Teatro Leopoldina que no Transversal do Tempo que ela estreou aqui eu tinha 16 anos e saí completamente aturdido com aquilo e aí depois dois anos depois ganhei um som e comprei o Saudade do Brasil e enlouqueci eu disse mas meu Deus do céu é possível cantar assim isso é como e fiquei nessa chapação com a Elis e eu estava num processo de sem coragem de ir para a música sem coragem de ir para o palco sem muita assim me segurando mesmo eu fiquei me segurando nos bons anos e aquilo ali não é isso que eu quero fazer eu quero eu realmente quero cantar maravilha é e aí depois Billie Holiday que aí também me arrebatou quando eu conheci no universo do jazz e finalmente Maria Callas que aí eu fiquei estatelado no chão acho que são as três vozes femininas que eu posso te dizer assim que eu sinto que é uma força que eu reconheço que tem a ver comigo que tal esse meio de campo que tal essas três assim para armar a jogada a Elisa, Billie Holiday e a Maria Callas só e o interessante o bonito para mim enfim para quem canta para quem escuta bastante música e tal que é a aproximação de uma interpretação feminina é mais lógica quando um cantor mais lógica entre mil aspas é mais mais imediata para a gente quando um cantor tem o registro muito agudo aqueles poxa tenoraços que entram igualzinho no registro no tom e pode consegue elementos para se aproximar mais facilmente dessa interpretação não é o teu caso é um barítono que tem graves que soam muito lindos e dos quais tu gostas ao cantar e no entanto tu pegas algo de uma escola de um jeito de dizer música isso é muito notável acho que é uma coisa de espírito mesmo eu gosto eu acho que eu tenho uma maneira como é que eu vou te dizer apaixonada mesmo na minha interpretação no meu canto enfim é o que me move e aí bom falando de homens eu amo Nat King Cole acho talvez gosto mais dele do que Frank Sinatra inclusive como cantor aquela voz quente quando se ouve Milton Nascimento tem isso eu acho que junto aqui no Brasil Caetano Veloso que é o cara que eu muito também me chapou me encantou tanto que o meu primeiro show foi só de canções de Caetano Veloso eu estreei tocando eu tinha coragem nessa época tocava violão e estreei cantando só canções de Caetano mas eu acho que é isso são todos todos os artistas que são apaixonados que tu vê muita paixão ali e eu acho a interpretação um negócio tão maravilhoso porque é um universo sem fim Demetrio interpretação é tudo na música ao mesmo tempo que a infinita é profundamente teu exatamente é tu que faz aquela interpretação então tu coloca o teu tom o teu jeito tem mais alguém se coçando se picando para escutar um pouquinho mais do Dudu e do Cal o que vocês poderiam fazer então a gente vai fazer uma canção do Egberto Gismonti com letra de Geraldo Carneiro chamada Água e Vinho Todos os dias passeavas secamente na soleira do quintal a hora morta pedra morta agonia e as laranjas do quintal a vida entre o muro e as paredes de silêncio e os cães que vigiavam o seu som eu não dormia viam sombras no ar viam sombras no jardim a lua morta a lua morta morta ventania e um rosário sobre o chão e um incêndio amarelo e provisório consumia o coração e começou a procurar pelas fogueiras lentamente o seu coração já não temi as sombras do inferno e das trevas sem fim haveria a ti chegar o amor ou 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 a vida a vida entre o muro e as paredes de silêncio e os cães que vigiavam o seu sono não dormiam viam sombras no ar viam sombras no jardim no jardim a lua morta 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 e um rosário sobre o chão e um incêndio amarelo e provisório consumia o coração e começou a procurar pelas fogueiras lentamente o seu coração já não temi as chamas do inferno e das trevas sem fim haveria de chegar o amor o amor amor magnífico magnífico certamente não é o primeiro adjetivo que a gente tem a mão para qualificar alguma coisa magnífico porque assim eu escutei assim me pareceu assim eu senti desde a composição evidentemente até o tremendo o tremendo arranjo a tremenda intenção água e vinho pensando nisso porque a gente pensa em coisas separadas em coisas que andam juntas em coisas que se misturam não ou não em coisas que classicamente num antigo lindo relato uma é transformada na outra né e estou pensando em vocês dois aqui do que que aconteceu aqui nesse nesse du nesse trabalho de vocês realmente muito bonito Dudu quando tu falas quando a gente fala na interpretação e quando tu falas na dimensão que ela tem pra ti que tem toda essa questão de super criação de tu tá super presente em cada coisa que tu fazes não tem aquela de ah não não é um tema meu né um intérprete de verdade a gente vê o quanto cria os exemplos que tu deste e e ao mesmo tempo esse mundo de possibilidades para interpretar e tal mas tu estás mexendo voltando a mexer querendo mexer com as coisas que tu escreves também como é que é esse Dudu autor né do que que tu quer nos contar o que que é diferente o Dudu se interpreta é intérprete quando escreve não sei o que que tu quer me dizer eu acho que sim eu acho que tu falou uma coisa que pra mim é bem presente assim assim eu acho que eu sou sempre intérprete assim eu tenho isso como uma me veio a palavra missão na cabeça mas não é exatamente isso né embora seja porque eu acho que as coisas que a gente se pretende fazer na vida são missões né mas é eu acho que está sempre a interpretação porque esses universos é isso eles podem ser abordados né essa canção pode ser feita de tantas maneiras né eu acho que no momento que tu busca alguma coisa ali que tu coloca alguma coisa de ti tem essa reinvenção eu acho que é isso que é interessante para as pessoas porque não não tem nenhuma graça ouvir alguma coisa que já foi dita digamos daquela maneira e que é bonito é isso é que cada artista tem a sua né o seu modo a sua alma escrever é eu sempre fiz música com muita facilidade pegar até nem pego o violão que tenho medo que saia uma melodia e daí faço o que com isso né é um problema pode te ocorrer acontecer uma melodia é um problema e aí Demetrio a letra eu sempre achei a coisa mais difícil eu continuo achando a coisa mais complicada complexa de uma canção para mim é a letra que é o texto né então assim ao longo eu fui segurando também assim que nem eu segurei o meu começo lá de ir para o palco eu segurei as minhas coisas fiquei cantando realmente canções de outros só que vinham as canções estavam ali né tem um monte de canção lá em casa aí chegou um momento e as pessoas também dizendo ai que lindo porque aí comecei a mostrar para outros músicos que bonito essas coisas assim né fui perdendo o pejo né de não mas tu já curtias o escrever independente de canção fazer poesia fazer fazer narrativa porque quando tu fala nessa no que te parecia mais difícil eu fico pensando o texto para a música o texto com a música a água e o vinho ali mas tu já era da escrita já é tua tua viagem a tempo não especificamente da escrita embora eu goste de escrever eu até fiz um blog que eu escrevo coisas assim volta e meia eu escrevo coisas eu gosto de escrever eu acho que a comunicação eu acho que o dizer coisas mais do que digamos porque a escrita é uma coisa fantástica né tem pessoas que escrevem eu não posso dizer que eu seja uma pessoa que escreva né lancei um livrinho ano passado para crianças e ali bom me tornei de uma certa maneira um escritor infantil com aquele livro e pretendo até se possível escrever mais mas eu não me vejo assim eu me vejo como alguém que realmente quer lançar coisas assim quer dizer coisas e aí tá eu elaboro evidentemente a linguagem porque precisa e eu acho que na canção eu me sinto mais no meu terreno se for considerar como um escritor não é exatamente isso né um compositor é mas ela tá cada vez mais reconhecida como literatura né é exatamente tanta gente fazendo coisa interessante exatamente sobre isso o que tu quiseres dizer Dudu sobre esse último trabalho ou sobre o que tu quiseres avisar as pessoas enfim pra gente lamentavelmente a gente vai chegando no fim da nossa corrida não então tem esse livrinho que eu lancei ano passado chama-se o o reino do arco-íris que é pela libretos tem aí pra comprar pra criançada eu acabei compondo oito canções desse pra esse livro pra essa história seis delas já estão no Spotify tá lá Reino do arco-íris um, dois, três lancei como singles porque agora é um pouco isso e pretendo agora que o estúdio vai voltar tava gravando na Tec Audio né, a Lagô lá eles estão reformando e assim que possível vou entrar pra gravar as duas últimas canções e aí lanço como um álbum né, vai ser o Reino do arco-íris então isso é próximo o Cal participou de duas canções e uma delas a gente fez com a viola que é o que a gente vai fazer aqui pra terminar pra vocês que é o Reino Verde porque essa história do Reino do arco-íris é assim começa no Reino Azul uma fadinha são as fadas que contam a fada do Reino Azul quer conhecer o Reino do arco-íris mas acaba parando no Reino Amarelo encontra uma fada amarela que segue com ela e vão pro Reino Vermelho e assim vai indo pra mim é muito lindo que tu conte isso com a Uipala ou Uifala pra algumas pessoas porque é com o PH que se grafa a bandeira dos povos andinos que tem a mesma inspiração ali em cima essas sete que não são sete que é o infinito como tu disseste que é o tudo tudo esperbe calcaram muito obrigado pô a gente que agradece é uma maravilha ter vindo aqui fiquei muito contente aí fechou o arco e a gente vai ficar por aqui hoje mas é claro vai ficar ouvindo esses dois e também vocês sabem não termina aqui nós nos estamos vendo até a próxima lua com cantos do sul da terra então vamos lá vamos lá vamos lá vamos lá ver ver a verdura pura ver no verde a cura verde eu sempre quis sempre amarei a esperança dura a esperança dura tempos de amor e doçura ver de novo eu esperarei verde verde ver de novo De novo escolherei. Verde limão, verde menta, verde escuro, verde claro, verde esmeralda e pimenta. Verde água, verde raro. Ver a verdura pura, ver no verde a cura. Verde eu sempre quis.